Muito bem, já voltamos e deixa eu aproveitar para mandar beijos aqui ao pessoal que está mandando recadinhos aí no Facebook, a Franciele Nogueira dando boa noite, boa noite Franciele, obrigada pela companhia, a Márcia Nunes também, boa noite Márcia, a Silmara Maurício, pessoal ligadinho viu, Helena Lima também sempre participando aqui do programa, a Aline Delavio, um beijo Aline, obrigada pelo carinho, pela companhia de sempre e a Franciele Nogueira está falando que ela amou meu look, lindo né, depois eu vou mostrar mais detalhes também do look que está incrível, a Sampa 353 sempre arrasando aqui, então gente vai mandando uns recadinhos aí conforme eu vou vendo aqui, eu vou mandando beijo para vocês viu, mas é muito legal quando vocês participam, aproveitem para participar também do nosso sorteio, no final do programa tem sorteio especial de brindes, você já sabe, pode participar aí pelas nossas redes sociais, o Facebook da TV Canal 4, também o Facebook do programa Mulher ou também pelo telefone através do 3454-4000. E agora eu quero conversar aqui ó, com os meninos da Banda Veroni, o Luiz Fernando e o Bruno Padovani que estão aqui, meninos sejam bem-vindos. Muito obrigado. Deixa eu falar um pouquinho com o Bruno, Bruno fala um pouquinho da Banda Veroni pra gente, como que surgiu esse projeto? A Banda Veroni é um sonho de Deus que surgiu em nossos corações, dado o nosso profundo desejo de transformar o mundo através das nossas canções. Nós todos jovens, muito inconformados com a situação que nós encontramos no mundo hoje e nós queremos fazer algo a respeito, daí a escolha de fazer através da música. A Veroni, ela nasceu em 2014 e estamos aí até então nessa batalha que parece ser infindável, mas a gente não vai desistir não. E além de você, do Luiz Fernando, a Banda tem mais integrantes também. Exatamente, tem mais dois membros, o João Vitor, baixista, tem também o Ricardo Pellegrinelli, tecladista. Infelizmente não puderam estar presente aqui hoje. Hoje vocês trouxeram um somzinho mais acústico aqui pro nosso programa, né? Exato. Veroni compacta. É isso mesmo. E eu quero mostrar aqui também o CD, ó. CD da Banda Veroni, com 11 faixas, são faixas autorais. Todas autorais. Olha que bacana. E esse CD foi gravado quando? Foi gravado ano passado. Nós iniciamos a gravação em 2016, foi isso, Fernando? 2016. 2016, finalizamos em 2017, aí conseguimos fazer a reprodução das cópias. Lançamos ele em setembro do ano passado. E onde que o pessoal encontra? A gente vai sortear aqui, né? O CD hoje. Legal, maravilha. Mas quem se interessar aí, quiser o CD, onde que encontra? Certo, veja bem. O CD, a mídia física, encontra conosco, os membros da banda. Porém, é possível também você escutar todas as canções da Veroni pelas plataformas digitais. Deezer, Spotify, iTunes. E temos também disponibilizadas no YouTube. Olha que legal. Então o pessoal pode acessar e ouvir todas as músicas. Exatamente. E as composições, quem compõe normalmente as músicas? Você, Bruni, da onde que vem a inspiração? Como que é esse processo de criação de uma música? Acredite. Coincidentemente, a maioria delas vem de frustrações. Tá vendo? Olha que legal. A Ana acabou de falar sobre isso. Exatamente. Tá vendo, Ana? Frustração também resume em boa música. Porque é assim, nós, na adolescência, na juventude, nós sonhamos muito, muito, muito. E algumas situações, alguns desses sonhos, às vezes, não digo que eles são frustrados, mas nós travamos uma batalha tão intensa que, às vezes, a gente enfraquece, a gente acaba caindo, gerando uma certa frustração. Pô, nós queríamos isso, isso e aquilo. Não conseguimos na proporção que desejávamos. Isso gera uma certa frustração, uma dor, uma tristeza. Porém, aí, é a hora que entra Deus. Deus. Com certeza, a única pessoa da qual nós podemos confiar e nós jamais nos decepcionaremos. E as nossas composições, todas elas falam de experiências que nós vivenciamos através da fé, as dores que nós passamos, os sentimentos que nós tivemos e a forma que Deus agiu para com isso. Olha que bacana. Depois a gente vai conversar mais, porque vocês vão ficar o programa todo aqui com a gente. Mas vamos de música? Maravilha. A primeira canção que eu quero cantar aqui, ela se chama Esther, não está no álbum. Não está no álbum. É o primeiro single que nós gravamos em 2014. E conta a história de uma menina que foi vítima do câncer e ela veio a falecer. Sem dúvida, gerou tristeza e dor, não só para nós de longe, mas para os familiares. Daí veio a canção falando que o sofrimento não é o fim de uma história. Teve uma grande repercussão a música. Eu me lembro que eu conheci a banda nessa época, através desse projeto, porque a música realmente teve uma grande repercussão. Exatamente, teve. Inclusive, nós participamos num programa também da TV Marília, faz um bom tempo já. E nós tínhamos apenas lançado este single. E justamente através dessa música, muitas almas foram transformadas. Várias pessoas vieram testemunhar para nós o que essa música ajudou na vida delas. Então, isso é o maior presente, o maior prêmio, é a maior gratificação para nós da Verone. Com certeza. Vamos ouvir Esther. No olhar de uma menina, a pureza do amor. Com um sorriso ela vencia, silenciando toda a dor. Com esperança ela lutava, para curar suas feridas. A batalha ela venceu, ganhou a coroa da vida. Hoje eu sei, eu estou pronto, para enfrentar o que vier. Um exemplo Deus nos deu, pequena em Esther. O sofrimento não é o fim de uma história. Hoje eu sei, eu estou pronto, para enfrentar o que vier. O sofrimento não é o fim de uma história. É preciso passar pela cruz para se chegar à glória. Tenha coragem, Deus está sempre com você. Acredite, vai vencer, acredite, vai vencer. O sofrimento não é o fim de uma história. É preciso passar pela cruz para se chegar à glória. Tenha coragem, Deus está sempre com você. Acredite, vai vencer. Acredite, vai vencer. Acredite, vai vencer. Aê, Banda Verônica continua com a gente. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho e vocês tocam mais. Mas agora a gente vai direto lá para Espaço Laser, que acaba de completar um ano aqui em Marília. E claro, o programa Mulher não poderia ficar de fora dessa festa. E a Espaço Laser Marília está completando um ano. E claro, a gente não poderia ficar de fora dessa festa. Por isso, hoje eu estou aqui junto com a Adriana, ela que é diretora comercial e também sócia proprietária aqui da Espaço Laser Marília, para falar um pouquinho desse um ano. Adriana, seja bem-vinda. Realmente comemorando um ano de Espaço Laser em Marília e um ano de sucesso. Sim, um ano de sucesso. Marília acolheu a Espaço Laser. Nós temos visto que as pessoas de Marília querem sim ver as suas peles lisinhas, livres de pelos, homens, mulheres, adolescentes. Nós temos recebido as famílias aqui na Espaço Laser. Está sendo uma grande alegria trabalhar com vocês. Até porque todo mundo quer se ver livre dos pelos de uma vez por todas, né? É uma tecnologia que vem aí conquistando a todos. Sim, é uma tecnologia segura, eficiente e viável. Essa é a proposta da Espaço Laser, é bem-estar para todos. A nossa máquina, o nosso laser é o Alexandrite, tá? É um procedimento rápido, é ágil. Então você, por exemplo, para fazer a depilação nas axilas, são cinco minutos. Então assim, para quem tem tempo, tem que correr, tem que fazer muitas coisas. Essas mães que cuidam da rotina da casa, dos filhos e trabalham fora, a Espaço Laser também tem uma equipe muito acolhedora. A gente recebe a todos com muito carinho, com muito respeito. Então assim, é um momento gostoso da vida do nosso paciente. Na hora que ele reserva um espaço na agenda dele para vir fazer o seu procedimento, o seu tratamento a laser, aqui com a gente. A gente tem que destacar isso também, né? A equipe totalmente treinada, capacitada para realizar esse atendimento. Então, a Espaço Laser, ela foi fundada há 16 anos por um médico, que começou, ele tinha uma máquina lá em São Paulo, foi quando ele inaugurou. E um dos cuidados que ele tinha, quando começou a expandir, começou a crescer, ele e os mais dois sócios dele na época, né? É a equipe altamente qualificada. Era uma das questões, uma exigência que se tinha na aplicação do nosso tratamento. Isso é uma tradição, faz 16 anos que está no mercado, só realizando depilação. Então, nós somos especialistas em laser, né? E aqui, nós temos esse cuidado, essa tradição do laser com altíssima tecnologia. Então, Adriana, a gente tem que deixar o convite, realmente, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Espaço Laser, passar para conhecer. E quem já conhece, passar de novo para aproveitar e comemorar esse um ano de Espaço Laser aqui na cidade. E isso, venham nos conhecer, a nossa equipe vai receber vocês com muito carinho, vocês vão passar por uma avaliação. Nessa avaliação, a fisioterapeuta vai explicar para você como funciona o nosso tratamento, vai avaliar sua pele, seu pelo. E você vai dar início a um tratamento definitivo, confortável, seguro e eficiente. É importante as pessoas saberem, como nós somos uma franquia, são mais de 300 unidades no Brasil inteiro. Então, caso você mude de cidade, mude de emprego e vai ser transferido para um outro estado, você nunca perde o seu tratamento. Você pode transferir o seu tratamento para uma outra clínica, uma nova unidade da Espaço Laser. Então, é um tratamento para a vida toda, né? São 10 sessões. Enquanto você está fazendo uso dessas 10 sessões do seu tratamento, você pode fazer ou aqui em Marília ou no Brasil inteiro, caso for necessário. É muita vantagem que o pessoal só encontra aqui na Espaço Laser. É segurança, é isso que a gente oferece para os nossos clientes. Segurança, confiabilidade e resultado. É o que a gente quer oferecer. Pele lisinha, livre de pelos. E neste um ano de Espaço Laser, claro, as fisioterapeutas fazem o trabalho todo especial, o trabalho de atendimento. E só tem a comemorar o sucesso, né, Priscila? Sim. O primeiro ano da Espaço Laser aqui em Marília foi um ano muito especial de sucesso. A gente cresceu muito aqui em Marília. Todo mundo aderiu à depilação a laser. Inclusive, hoje está sendo um dia muito especial. Estamos recebendo nossos clientes que vieram desde a inauguração até hoje. Está sendo um dia muito especial e também com valores especiais. E é isso que é mais legal, porque vocês não param de fazer ações durante todo o ano. Vocês fazem ações promocionais realmente para o pessoal que não conhece vir conhecer e para quem já conhece seguir o tratamento. Sim, nós sempre trazemos oportunidades novas. A franquia, inclusive, nos manda oportunidades de desconto em, às vezes, épocas do ano que são imperdíveis. E, claro, tudo isso com a tecnologia que só a Espaço Laser oferece. Sim, o nosso laser de Alexandrite, o Candela, ele é Gentle Laser. O próprio nome já diz que é um laser gentil e é de exclusividade hoje da Espaço Laser. E o pessoal tem muito medo, muitas dúvidas acerca da depilação a laser. Mas aqui você também está preparada, né, tem a equipe toda de fisioterapeutas preparada para tirar todas as dúvidas. O paciente, ele chega até aqui e é feita uma anamnese. Como que é esse atendimento? Sim, todos os pacientes, antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, passa por uma avaliação fisioterapêutica. É passado todas as explicações sobre o tratamento a laser, as contraindicações, as indicações. E todo mundo sai bem esclarecido. Então, quem ainda não conhece, né, Priscila, está perdendo tempo. Tem que correr para cá. Sim, são todos convidados, inclusive os telespectadores do programa. Sempre a gente presenteia com as três sessões nas axilas para o público feminino e na faixa da barba, três sessões para o público masculino. O horário é estendido aqui também no shopping, seguindo sempre. Então, não tem desculpa para não passar por aqui. Não, nosso horário é o horário flexível do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 19h. Vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí!